A partir de hoje, hospitais públicos devem oferecer em um único procedimento a cirurgia de retirada do câncer de mama e também a cirurgia plástica. Taxa de desemprego em março é a menor para o mês desde 2002. E veja ainda nesta edição do NBR Notícias. A presidenta Dilma Rousseff se encontra com a presidenta Cristina Kirchner em Buenos Aires. Brasil e a Argentina discutem relações comerciais. Projetos bem-sucedidos nas escolas vão servir de exemplo para a Conferência Nacional de Educação em fevereiro do ano que vem. Aulas pela internet vão ensinar como prevenir a dengue. Um dos objetivos do projeto é ajudar na prevenção à dengue dentro das escolas. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A presidenta Dilma Rousseff participou hoje de uma reunião de trabalho com a presidenta da Argentina, Cristina Kirchner. No encontro em Buenos Aires, foram discutidos investimentos e relações comerciais entre os dois países. No pátio da Casa Rosada, a presidenta Dilma Rousseff recebeu os cumprimentos da anfitriã, a presidenta Cristina Kirchner. A reunião de trabalho durou toda a tarde. Cooperação internacional, investimentos e comércio exterior são alguns dos temas discutidos aqui em Buenos Aires. A Argentina é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil e o principal destino das exportações nacionais de manufaturas. As relações comerciais entre Brasil e Argentina praticamente quadruplicaram no período entre 2003 a 2012, passando de cerca de 9 bilhões de dólares para mais de 34 bilhões de dólares. Segundo Itamaraty, também são discutidos na visita à Argentina projetos de cooperação em ciência, tecnologia, inovação, defesa, hidrelétricas, além de temas regionais, como Mercosul, que analisa a reintegração do Paraguai ao grupo, suspenso em junho do ano passado. O encontro entre Dilma Rousseff e Cristina Kirchner estava marcado para o começo de março, mas foi adiado devido à morte do presidente da Venezuela, Hugo Chaves. A campanha de vacinação contra a gripe termina amanhã, mas em algumas cidades onde a meta de imunização não foi alcançada, o prazo vai ser prorrogado até 10 de maio. Amanhã é o último dia para crianças de 0 a 2 anos, idosos com 60 anos ou mais, grávidas, mulheres que tiveram bebês nos últimos 45 dias, presidiários, indígenas e doentes crônicos tomarem a vacina contra a gripe. A campanha, que teve início no dia 15 de abril, tem como meta vacinar cerca de 32 milhões de pessoas, equivalentes a 80% do público-alvo. De acordo com o Ministério da Saúde, a região sul conseguiu a maior adesão da população, com mais de 51% de cobertura. Em sequência, vem o centro-oeste, com 32%, seguido do sudeste, com 31% do total. Já na região norte do país, foram vacinados 30% do público-alvo. A menor cobertura ocorreu no Nordeste, equivalente a mais de 29%. É bom lembrar que a campanha de vacinação só será prorrogada até o dia 10 de maio nas cidades que não atingirem a meta de vacinação estabelecida pelo Ministério da Saúde. É muito importante que em cada município desse, se é necessário, tome algumas medidas, como abrir a unidade dia de sábado, para facilitar o acesso às pessoas. O objetivo do Ministério da Saúde com a vacinação é reduzir o número de internações e mortes provocadas pela gripe. Nós temos o vírus tipo B, nós temos o AH1N1 e o AH3N2. Esses são os três subtipos que mais produzem casos graves. Por isso, essas pessoas mais vulneráveis devem tomar vacina para atravessarem o inverno protegidas. Ao contrário do que se pensa, a vacina contra a gripe não provoca doença. A vacina é feita com vírus inativado, vírus morto, então ela não desenvolve a doença. O que acontece geralmente é isso. A pessoa ou toma a vacina depois que já teve contato com o vírus, ou então ela toma a vacina e ela já está gripada. Só que os sintomas ainda não começaram a aparecer. A aposentada Marluce, de 75 anos, toma a vacina todos os anos e garante que tem proteção total. Nunca mais tive gripada. Aulas pela internet de graça para ensinar crianças, adolescentes e até mesmo os adultos sobre como prevenir a dengue. O projeto com 10 vídeos sobre o tema foi lançado esta semana. Não deixar água parada no quintal e manter a caixa d'água sempre fechada. Essas são algumas das lições que os estudantes dessa escola pública em Brasília já aprenderam. A escola começou uma campanha de conscientização com os alunos para evitar a dengue. As crianças fizeram até uma peça sobre como prevenir o mosquito. Dengue, bebe, dengue, bebe, dengue, dengue. O que você aprendeu com essa campanha contra a dengue? Eu aprendi a não deixar lixo esparramado pelo chão, pneu, garrafa, tampinha, latinha pelo chão. Este já é o segundo ano que a escola faz o trabalho educativo com os alunos. Na escola nós lavamos as canaletas, levantamos, colocamos os alunos para ajudar na limpeza, né? Para que haja uma conscientização aqui dentro e fora de casa também, para que eles possam levar para casa o que eles aprenderam aqui na escola. E agora os professores vão poder contar com mais um reforço educativo para usar em sala de aula. O Instituto Oswaldo Cruz lançou esta semana um projeto sobre a dengue. São videoaulas que já estão disponíveis na internet. Ao todo, são 10 módulos sobre vários temas, como a história do mosquito transmissor, suas características e formas de prevenção. Um dos objetivos do projeto é ajudar na prevenção à dengue dentro das escolas. Os professores podem usar o material educativo para ensinar as crianças como se proteger do mosquito. A iniciativa está sendo divulgada pelas secretarias estaduais de educação. Todo material é bem-vindo e a gente passa, todo ano nós fazemos nessa época do ano, esse trabalho de conscientização. E com esse material vai enriquecer bem mais as nossas aulas aqui. As escolas são o principal foco do projeto, mas qualquer cidadão pode acessar as videoaulas e aprender um pouco mais sobre o mosquito da dengue. O objetivo é deixar a população bem informada e reduzir as estatísticas da doença no Brasil. Para assistir as videoaulas, você pode acessar o site da Fundação Oswaldo Cruz. Menos trauma no tratamento do câncer de mama. A partir de agora, hospitais públicos vão ser obrigados a fazer cirurgia plástica em mulheres que perderam os seios devido ao câncer. As próteses de silicone podem ser colocadas durante a cirurgia ou assim que a paciente apresentar condições de saúde para passar pelo procedimento de reconstrução da mama. O desemprego em março registrou a menor taxa para o mês em 12 anos. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. O índice de desocupação no mês passado ficou em 5,7%, 0,5% a menos do que o registrado em março de 2012. Sandra ainda está se acostumando com a churrasqueira. Faz 15 dias que ela começou a trabalhar em um restaurante de São Paulo. Apesar do pouco tempo, a ajudante geral ganhou, além do emprego, a oportunidade de aprender um novo ofício. Faz 15 dias que eu entrei aqui e entrei como ajudante geral. E agora ele está me treinando, o dono, para ser churrasqueira feminina, que não existe. Eu nem sei se existe, mas estou gostando muito, porque está sendo uma oportunidade para mim. Hoje para nós é uma grande vantagem pegar pessoas sem experiência e dar o treinamento para ela. O número de brasileiros que, assim como Sandra, têm emprego garantido bateu o recorde no mês de março. O índice de desocupação foi de apenas 5,7%. É a menor taxa desde o que o IBGE começou a fazer a pesquisa mensal de emprego em março de 2002. Em comparação com março do ano passado, a taxa de desemprego teve redução de meio ponto percentual. Já o número de brasileiros empregados ficou estável em relação a fevereiro. Em comparação com março de 2012, o aumento foi de 1,2%. Ou seja, 276 mil pessoas ganharam um novo emprego. E o número de trabalhadores com carteira assinada no setor privado aumentou em relação ao ano passado. Foram 309 mil novos postos de trabalho em um ano. Já o rendimento médio dos ocupados aumentou em Recife, Porto Alegre, São Paulo e Belo Horizonte. Sandra é um exemplo de quem acredita que o emprego garantido deve melhorar as condições de vida. Futuramente, daqui a uns anos, se eu sair daqui eu já tenho experiência para ser churrasqueira em outro lugar e vai ser diferente. Porque vai ser uma mulher, né? Vai ser super diferente, eu adorei. A pesquisa mensal de emprego é feita nas regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. A publicação completa pode ser acessada na página do IBGE. O programa Bom Dia, Ministro, desta quinta-feira recebeu o Manuel Dias do Trabalho e Emprego. Ele falou sobre a nova lei que trata dos direitos do trabalhador doméstico. O ministro explicou que alguns itens da lei ainda dependem de regulamentação, como o seguro-desemprego, o FGTS e o trabalho noturno. E já fizemos, acho que umas quatro, cinco reuniões já na Casa Civil, vamos ter outras, para que a gente possa consolidar as propostas de cada um dos ministérios destes órgãos para que, no final, seja levada a presidenta da República, que é a autoridade que tem condições de determinar o processamento desta regulamentação. O Ministério do Trabalho elaborou uma cartilha sobre a nova lei do trabalhador doméstico. O material com dicas e orientações está no site do Ministério do Trabalho e Emprego, este que aparece na tela. Projetos bem-sucedidos nas escolas vão servir de exemplo durante a Conferência Nacional de Educação, marcada para fevereiro do ano que vem. A equipe da NBR foi conhecer uma dessas iniciativas numa escola do Distrito Federal. Nesta escola, na área rural de Brasilândia, a 40 quilômetros de Brasília, aula de ciências fora da sala. O professor explica como funciona o projeto de captação da água da chuva, implantado na escola no ano passado. Com o objetivo de aproveitar uma queda d'água que nós temos na escola e fazer o aproveitamento na própria escola. Também ao ar livre, outro professor dá aula de monitoramento atmosférico. Ele construiu uma cabine de madeira com os alunos e instalou equipamentos que captam os dados do clima, como a umidade relativa do ar e a temperatura. Um projeto que auxilia o aluno a compreender melhor os fenômenos da natureza, também a questão da ciência, porque a ciência fica mais visível, mais palpável. Ela pode perceber justamente o processo acontecendo, no caso da energia solar. Aí a plaquinha capta a energia e transforma a energia elétrica. A gente vê aqui na hora essa variação, essa medição. Segundo os estudantes, aprender assim fica mais fácil. Aqui ele vai estar fazendo uma aula prática e lá na sala é aula teórica. Porque a gente aprende mais com a prática do que com a teoria. A gente fica no ar livre, né? Porque lá dentro é aula teórica e aqui é a prática. A gente aprende mais vendo o professor explicando. Outro projeto colocado em prática foi o xadrez em sala de aula. A professora usa a matemática e a filosofia para ensinar lições de vida aos estudantes. Todas as vezes que eu coloco uma peça no tabuleiro, eu faço uma reflexão da sociedade. A figura da dama na sociedade, a figura do rei, a figura do peão. Então, associo muito a pessoa deles à figura do peão, que eles têm que ter todo o trabalho, toda a dificuldade. Mas que eles são importantes também no jogo, que na verdade é um tabuleiro da vida. É mais uma forma dos alunos estarem aprendendo outras questões que são interessantes para eles, né? Então não é só aquele conteúdo maçante. Agora a gente tem atividades que eles gostam e que eles entendem, que são do dia a dia deles. Os projetos da Escola Rural de Brasilândia receberam recursos do Ministério da Educação e fazem parte das metas do Plano Nacional de Educação. Projetos bem-sucedidos como este foram originados por meio da Conferência Nacional de Educação. A próxima conferência está prevista para fevereiro do ano que vem. O tema da conferência é o Plano Nacional de Educação e o Sistema Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação está em discussão há mais de dois anos no Congresso Nacional. No momento está no Senado, com várias metas, com 20 metas e várias estratégias para os próximos 10 anos na educação nacional. Moradores de áreas de risco no Maranhão e Sergipe participaram de simulados no último fim de semana para agir em casos de desastres naturais. A gente conversa agora com a repórter Isabela Azevedo, que tem as informações. Essa foi a última etapa de treinamentos na região Nordeste, né Isabela? Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Exatamente, Renata. Foi a última etapa lá na região Nordeste, mas todas as regiões do Brasil vão ter simulados na questão de prevenção de desastres neste ano. E sobre esse assunto eu converso agora com a Armin Brau, que é diretor de Minimização de Desastres lá do Ministério da Integração. Diretor, como é que funcionam essas simulações e que tipo de desastres são simulados? Boa noite. Nós treinamos basicamente os desastres de escorregamento de terra, do deslizamento e de inundações, que são os dois principais desastres súbitos que ocorrem no Brasil. E a gente treina as comunidades e treina as defesas civis municipais e estaduais para que elas estejam prontas e aptas a saber o que fazer em caso de desastres. E como é que os moradores são alertados? Como é que funciona essa dinâmica da simulação? Bom, aí nós respeitamos os sistemas de alertas que existem em cada comunidade. Em algumas comunidades existem sistemas de sirenes, em alguns defensivos dos municípios, algumas utilizam sistemas de mensagem, algumas utilizam o megafone, algumas são os próprios moradores que têm seus mecanismos de alerta. Então nós treinamos esses mecanismos de alerta, nós simulamos uma situação, levamos todas essas pessoas para um ponto de encontro, simulando também um local de abrigo. E nesse local de abrigo nós aí ministramos como não está acontecendo o desastre, nós ministramos palestras para essas pessoas, para conscientizar essas pessoas do risco que elas estão expostas e preparar elas para elas saberem como agir no caso de um desastre. E quais vão ser as próximas regiões que vão receber essas simulações? Já nos próximos meses nós vamos estar realizando essa simulação nos estados do norte e centro-oeste do Brasil. E no final do ano, no meados do segundo semestre, vamos estar realizando essa simulação no sul e sudeste, visto que o período de chuva se aproximará no verão naquelas regiões. Então para algumas regiões tem a ver com a época do ano, justamente já para preparar os moradores, não é isso? Exatamente, como foi feito agora no nordeste, o período de chuvas, a quadra chuvosa se aproxima no nordeste. E quanto mais próximo nós estivermos desse período chuvoso, mais viva fica essa informação, essa sensação, essa percepção do risco dentro das comunidades. E melhor a gente prepara as defesas civis porque elas estão preocupadas com esse período de chuva e a gente preparando na chegada de um momento crítico nós temos melhores resultados. E não é só a defesa civil que participa desse simulado, são várias entidades que tem que estar coordenadas para tudo funcionar direitinho, não é isso? Exatamente, o objetivo do simulado ele visa atingir primeiramente a população, em levar a população a informações e treinar a população para ela saber o que fazer e também visa preparar as defesas civis locais. Porque uma vez que acontece um desastre, é necessária a articulação de diferentes organizações. A defesa civil municipal, os corpos de bombeiros, a polícia militar, a guarda civil, os órgãos de saúde, as diferentes organizações têm que conversar, saber como falar, como agir no momento do desastre. E para isso a gente prepara essas comunidades, essas organizações defensivas municipais, para que elas desenvolvam seus planos de contingência, que são planos que são aplicados na hora em que o desastre acontece. E precisa de um trabalho de sensibilização para esses moradores participarem dessa simulação, para mostrar a importância dessa simulação. Exatamente, nós costumamos dizer que a percepção de risco da população, ela no Brasil ainda é um pouco baixa e nós trabalhamos muito nisso para que a população tenha esse senso. Então, é muito comum, nós chegamos em algumas comunidades, as pessoas, por não estar chovendo, por ser uma simulação, não quererem sair de suas casas. Aí nós temos que fazer um trabalho de formiguinha, um trabalho de várias pessoas empenhadas nisso, para sensibilizar essas comunidades, para que elas saiam e com isso elas vão ser treinadas, vão ser preparadas e vão saber como agir. Tá certo, diretor. Muito obrigada pelas informações. E Renata, só na região Nordeste, 1.600 pessoas foram capacitadas, entre técnicos e moradores. É com você, Renata. Obrigada, Isabela, pelas informações ao vivo. E a Embrapa completou 40 anos. A empresa brasileira de pesquisa agropecuária contribuiu para a evolução agrícola do nosso país e tornou o Brasil um dos líderes mundiais em tecnologias para a agricultura tropical. Durante o evento que marcou o aniversário, foi lançado o Agropensa, um sistema de inteligência para ajudar nos desafios para as próximas décadas. É a Embrapa, de olho no futuro. São quatro décadas de história. Criada em 1973, a Embrapa foi responsável por ajudar o Brasil a se transformar em um dos principais produtores de alimentos no mundo. Só para se ter uma ideia, em 1972, o país tinha 28 milhões de hectares de área plantada, o que se traduzia em 30 milhões de toneladas de grãos colhidos. Hoje, a plantação brasileira abrange 50 milhões de hectares, o que rende 166 milhões de toneladas de grãos, crescimento de 400%. Mas o aumento na área plantada não é o único responsável no crescimento de grãos colhidos no país. O investimento em tecnologia foi fundamental para ampliar a produtividade. E é aí que a Embrapa faz a diferença. Por meio dela, o Brasil conheceu o melhoramento genético de plantas. Terras que antes não tinham condições de plantio, localizadas no cerrado, foram transformadas em áreas férteis. Isso sem falar no controle de doenças e pragas na agricultura. São 40 anos de pesquisas que nos permitiram chegar em 2012 a um recorde de 96 bilhões de dólares nas exportações do agronegócio. Investimento foi a palavra em destaque na cerimônia de comemoração do aniversário da Embrapa. O ministro da Agricultura falou da importância das pesquisas realizadas pela Embrapa e avisou. Ainda existem outros desafios pela frente. A segurança alimentar mundial, o crescimento da demanda global nos próximos anos, será um grande desafio para a humanidade e uma grande oportunidade para o Brasil. Nós temos aí despontando no horizonte questões relacionadas às mudanças climáticas, a descarbonização da economia, do aumento da competitividade dos nossos produtos, muitos desafios daqui para o futuro. A Embrapa quer mostrar que ela está preparada para enfrentar esses desafios e ajudar o Brasil a dar novos saltos na produção de alimentos. Quando se fala em investimento em tecnologia e maquinário, a Embrapa vai além. É o caso do sistema Agropensa, que tem como objetivo produzir e difundir conhecimento. Você vai ter uma equipe trabalhando de modo integrado, usando as lideranças de pesquisa da empresa, as lideranças da gestão estratégica para fazer, para construir essa agenda de prioridades da instituição. É uma questão de pensar o futuro, de pensar a estratégia, é de ter uma agenda olhando passos à frente. É, e a partir de amanhã você acompanha aqui na TV NBR uma série de reportagens especiais sobre o trabalho realizado pela Embrapa. Na próxima terça-feira começa o Conexão Ciência. O programa vai ao ar às 8h30 da noite. Você não pode perder. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você uma boa noite e a gente se vê amanhã. Até lá. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri